Pessoal, o vídeo de hoje é falando pra vocês como foi que nós chegamos no aeroporto em Orlando e como foi passar, ter essa experiência de passar pela imigração sem saber falar inglês. Aqui tá eu e Nete, ela vai falar um pouquinho pra vocês de como foi essa experiência, mas só depois da vinheta. Não sai daí! Assim que a gente desce do avião, o primeiro lugar que a gente passa é pela imigração. A gente fica ali numa fila, que todo mundo que tá ali naquele voo vai pra uma fila e fica aguardando a ser chamado. Qualquer que desocupar é a que a gente tiver na vez, a gente vai, a gente não escolhe. Então, chegando lá, eles pedem, os policiais aqui, no caso aqui dos Estados Unidos, eles pediram, foi no aeroporto de Orlando, né, que a gente desceu. Eles pedem primeiro o passaporte pra saber de que origem vocês é. É, e ali ele vê todas as informações da gente, vê o idioma e como a gente é do Brasil e ele na ficha viu que a gente não fala inglês, ele começou a falar com a gente em português, que isso é bem legal. E eu fiquei impressionado com tudo isso, fui atendido em português no aeroporto de Orlando sem saber falar inglês e eu não sabia que o policial federal que ia atender a gente ele ia atender em português, foi bem legal. Isso faz parte dos treinamentos que eles têm aqui, pra saber atender o turista que está chegando. Pronto, é bem assim. E também, depois que ele atende a gente, que a gente é liberado, a gente só sai depois que passar em um detector de metais. A gente passa pra ver se tem alguma coisa de metal. A bolsa que a gente tiver de mão é revistada, tá tudo ok. Dali a gente vai ser encaminhado pra poder pegar o metrô. Ele vai deixar a gente dentro do mesmo aeroporto pra pegar as malas. A gente não pega as malas no mesmo canto que a gente desembarca. É bem assim que funciona o aeroporto aqui em Orlando. É muito prático, funciona mesmo. E depois que a gente pega o metrô, pra seguir o destino aonde vai pegar as malas, dentro do próprio aeroporto, quando a gente sai do metrô, a gente vai pra um local, tipo uma sala bem grande, pra pegar as malas. A gente fica esperando, eu não sei falar o nome, é tipo um giratóriozinho que fica girando. As malas ficam todas girando, circulando ali, e fica cheio de pessoas ali, pra cada um reconhecer e pegar a sua mala. Do outro lado, tem um guichê também dos policiais federais, que eles ficam observando as pessoas, comportamentos e movimentos, ou então pessoas suspeito. Se ele achar que alguém tá suspeito ali, naquela sala, ele vai chamar a pessoa e conduzir a uma salinha de espera, onde a pessoa vai ser interrogada até a liberação. É bem assim que funciona. É, se a pessoa não tiver nada a dever, é liberado. Mas se tiver, não sai não. É, se a pessoa tiver meio cirmado, tiver com alguma coisa errada, ele vai ser chamado pra ser interrogado. Nesse meio tempo, a gente lá, né, esperando, teve uma pessoa que estava meio suspeita. E pra disfarçar, foi pedir informação policial. Olha só, justamente pedir informação ao policial federal, que ele estava ali apaisando, pra poder ver se tinha alguém suspeito. Continua, Nete. Então, o policial viu que ele estava suspeito, então encaminhou ele pra uma salinha. O tempo que passou pra gente pegar a mala, que demorou muito... Peraí, agora, essa salinha de quê? Bom, essa salinha ali, eu acredito que seja de interrogação, pra interrogar a pessoa. Pra interrogar a pessoa, né? Eu acho que sim. Porque demorou muito. A gente esperou, esperando a mala da gente vir. E provavelmente, nessa salinha, além de interrogar a pessoa, também ele vai fazer outra revisão na pessoa e na mala, pra buscar outra informação, quem é aquela pessoa, bom, tá indo. Porque eles ficaram, eles acharam que essa pessoa era suspeita. É, pelo comportamento que a pessoa mostrou, né? Porque se você tá cismado, alguma coisa assim, claro que se tiver um policial, ele vai olhar pra você e vai ver seu comportamento. E justamente, justamente, eles estão ali pra isso mesmo, né? É, é assim que funciona. E a gente foi pegar a mala e não viu essa pessoa sair. E na verdade, é assim, a gente demorou pra pegar a mala, porque como a gente tava com três malas, a gente não poderia pegar as três de uma vez, e elas ficam circulando, circulando, enquanto os outros pegam as outras, e a gente fica esperando dar outra volta de novo, pra gente poder pegar a mala que tava faltando. E nesse meio tempo aí, que a gente tava guardando as malas, a pessoa que tinha ido pra salinha, ela não tinha saído ainda. Ficou lá, retida lá dentro. E eu acho que passou aproximadamente de dois a três minutos, mais ou menos, a pessoa ali aguardando. A gente não sabe o que aconteceu, mas se foi chamado, porque alguma coisa ele tinha a suspeitar. E aí a gente saiu depois de uns três minutos, já tinha pego nossas malas, e passamos pelos policiais federais, tranquilamente, sem problema algum. É. A pessoa se demonstrar algum comportamento suspeito, ele vai lá e vai te abordar pra lhe revistar. É bem assim que funcionam as coisas aqui no aeroporto de Orlando. Uma das dúvidas que a gente tem, quando vai viajar pra outro país, num voo internacional, é quantas malas a gente pode levar num voo internacional. Isso é uma preocupação bem importante que você tem que ter cuidado. No caso, para os Estados Unidos. A gente foi pra Orlando, na Flórida, e qualquer outro lugar do mundo, é uma dúvida da maioria das pessoas, que vão viajar pra lá. Na verdade, é muito simples. A regra é pra todas as companhias aéreas. É isso aí, é bem assim. E voos internacionais. A informação mais importante é que o peso limite das malas para os Estados Unidos é de até 23 quilos. A quantidade de malas permitida é de duas malas. De 23 quilos, no caso. Que são despachadas. E nas bagagens, é um a mais, quer dizer... Mas, no caso, a gente tá com três malas. No caso, a terceira mala, a gente tem que fazer o pagamento por fora. É outro valor. É, e um a mais bagagem de mão que você pode ter até duas malas de 23 quilos, como eu falei. E as bagagens de mão é de 10 quilos. É, a bagagem de mão é de 10 quilos. Mas, se você tiver com a bagagem de mão e tiver com a bolsa de colocar aqui de lado, também pode ser, contanto que seja uma bolsa pequena. Que não seja do mesmo tamanho da outra bolsa de mão e 10 quilos que você tá levando. 10 ou 13 quilos, é mais ou menos por aí. No caso, para a classe executiva e primeira classe, é possível levar ainda uma terceira mala de despacho. No caso, com 23 quilos. Você vai pagar mais, mas você pode levar a terceira mala de 23 quilos. É, mas mesmo assim, não é vantagem, né? É. Veja mais informações sobre o peso e quantidade de malas. Mais informações sobre o peso e quantidade de malas que pode ser elevada para os Estados Unidos. Pessoal, eu vou deixar na descrição essas informações que a gente acabou de falar agora em relação a quantas malas levar e qual o peso é certinho, ideal, que você pode exportar na sua viagem. É bem assim. E também tem produtos que você pode levar ou não, né? Assim, tipo um creme, tem a quantidade. Se você for levar um remédio, você tem que botar na bolsa de mão. Peraí, inclusive remédio? Eu agora vou falar sobre isso. Se você estiver utilizando remédio que seja recomendado por médicos e lá no aeroporto é você mostrar que tem remédio. Em relação a remédios, você tem que levar também a sua receita do médico especificando que é para você e na receita tem que estar também escrito o seu nome que ele realmente é para você. É dizendo a quantidade e o que é que você está usando do medicamento. Caso você não tenha essa receita do médico e estiver transportando remédio, o remédio vai ser retido. Você não vai poder embarcar nem no avião com remédio. E o remédio vai ficar no aeroporto. É bem assim. Também a respeito dos produtos, como eu falei, se você tem um creme e você quer levar esse creme que é trazer no caso para cá, você vai trazer na bolsa de mão. Esse creme tem que estar em um potezinho específico. Você não vai trazer uma grande quantidade. Todos os produtos que você for trazer que for de uso próprio, uso pessoal, você vai trazer dentro de um ziploc que acontecesse com a gente. A gente quando veio para cá tinha creme, tinha shampoo e nada disso a gente pôde trazer. Para trazer, a moça informou, você tem que colocar num frasco, num recipiente plástico e transparente. E outra coisa, por que ele faz esse tipo de verificação? Porque no aeroporto e se ele achar que é suspeito de alguma coisa e a pessoa ficar cismada, ele vai conduzir esse creme, seja o que for, para fazer um teste de análise para saber se vai dar positivo ou negativo, se é cocaína, qualquer tipo de entorpecente. Então, por isso que tem essa fiscalização aqui no aeroporto. É, funciona mesmo, gente. Basicamente, a imigração nos Estados Unidos, ela serve para saber as suas reais intenções de entrar nos Estados Unidos. Se o seu visto é de turista, eles vão querer ter certeza de que você vai como turista e não vai para trabalhar ou estudar. Por exemplo, eles querem se certificar de que você vai voltar para o Brasil e, principalmente, se você tem recursos financeiros para se manter no país deles. Serve também para ter o controle de quem entra e quem sai do país. eles querem garantir a segurança tanto dos seus habitantes e também dos seus visitantes. É bem assim que funciona na imigração aqui nos Estados Unidos. E também, passar pela imigração é, com certeza, um dos momentos mais tensos de qualquer pessoa, qualquer pessoa que viaje, que faça voo internacional. Uma pergunta mal é respondida ou a falta de alguns documentos pode significar o fim de sua viagem com se comportar na entrevista feita pelo agente de fronteira dos Estados Unidos e também da Europa. Enquanto já eu estava falando aí com vocês, eu estava aqui pensando, também sabemos que não pode trazer nem mala de mão, nem mala fechada, produtos específicos, tipo, shampoo a seco, ele é aerosol, eu não posso trazer desodorante, um creme de barbear, isso tudo eu não posso trazer, nem tesourinha, nem objeto pontudo, tipo, tesourinha, alicate de unha. Garrafinha de água pode? Garrafinha de água também não, não pode trazer. Garrafinha de água, você não pode transportar em voo internacional nenhuma garrafa de água. já num voo nacional dentro do país, você pode levar até quatro garrafinhas de água. Agora, veja bem, eu não vou internacional, o que é que você pode levar? Você pode levar uma garrafinha vazia. Depois que passar ali do, é, da fiscalização, você vai no bebedouro, enche a garrafinha, bota na bolsa e vai se embora tranquilo. É, mas sabendo que eles não viram, né? Porque se você passar no potão eles não deixam você trazer. No caso, não pode levar líquido nenhum para tomar. não, não pode não. E nem bebida. Piorou ainda, bebida que não pode mesmo, porque... porque o uísque só pode tomar um pouquinho só no avião e perguntar se você quer ou não. É, elas perguntam qual bebida que você quer que eles estão ali no carrinho passando de poltrona e poltrona. E no caso, ele não dá quantidade para você ficar bebado não. Dá somente para você tomar e para você sentir o sabor do uísque. É bem pouquinho, é um copinho pequenininho. Não é uma garrafa, nem um copo cheio não. É, senão vai ficar todo mundo privado dentro do voo. Mas se você quiser beber mais, você desce do voo e procura o restaurante. É, se quiser beber uma, duas garrafas. É, porque aqui, até no supermercado, se você for comprar alguma bebida, eles pedem, mesmo que você demonstre certa idade, eles pedem seu passaporte, sua identidade para ver se você tem idade e bastante para tomar, para beber. É bem assim. Esse foi o vídeo de hoje. Como a gente passou é na imigração, é no aeroporto de Orlando, aqui nos Estados Unidos. E também é importante que você veja como você deve passar e se comportar no aeroporto. É bem assim que funcionam as coisas aqui. você deixe aí o seu comentário. Se puder, compartilhe com amigos. E você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal porque aqui temos vídeos todas as semanas. Segunda, quarta e sexta, sempre oito horas da noite. Ative também o sino de notificação porque assim que sair vídeos novos, o YouTube vai se encarregar de avisar você em primeira mão. E também deixe sempre o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.